Novinha fica a vontade quem vem sentar no meu A vontade na minha treta do jeito que ela gosta O de frente ela de costa e na chacanate Sacar, 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 sacar Sacar nessa vagabona Sacar, sacar, sacar Sacar nessa vagabona Deixa ela cansa de sentar com a buceta Manda essa puta me senta com a banda Sacar, sacar, sacar Sacar nessa vagabona Sacar, sacar, sacar